E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Não era quatro nem três, mas na hora de rimar, gaguejou o verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toma só a frente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se tombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas não te esqueceu. Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da nova aula. Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece, na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma a trilha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. É nível entendeu, porque é o vinho lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais de pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais de pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Paxeiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. Brá, 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 brá. Cabe na tonona, aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Brá, 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 brá. Brá, brá. Ok, yeah. Três, dois, yeah. Um, yeah. Rima. Sabe que eu entro no pitbull e saio. Cê já treme até porque quando eu começo a maço, Vinicius ZN vai entender contra a sua zima de suporte. Tem zen no fogo, mas vai acabar sem norte. Falou que eu vou acabar sem norte, mano. Eu te garanto que é só com o soco meu que tu voa pra todo canto. Mano, ao que consome, eu tô no clima. No palco, o que ganha não é nome, se arrima. Não é nome, se arrima. Graças a Deus, mais tranquilidade agora. Eu já vou seguindo com os meus. Ele ganha com o murro. De você eu tenho dó. É o MC Saitama. Garante uma punch só. Se estupar na vada com a rima, ela não foi esperta. Larga o mic e desce do palco. Senão vai ficar careca. Ei, já percebeu que eu tô no clima? Irando em pão de mim, só sabe fazer uma rima. Passou uma rima, esse é o proceder. Careca te rebocando e tô careca de saber ser maldante. Hoje você pede pro gano, ele já se engana. Falou de Saitama, mas o verso é gênios. Essa rima é mais velha que o meu avô. O meu freestyle é constante. Eu vim com o degradê pra matrimir. Esse degradante, porra, por isso eu perdo e me garanto. Ele é do degradê, perde e sai pelos cantos. Eu não vou perder e nem sair pelos cantos. Já ouvir o ditado, calvo aos 20 anos. Seguimos nessa linha, é um passo nesse fim. Aqui tem entrada e a saída é logo ali. Mesa vegetária, ainda bem que você sabe. Já pode ir embora. Meu mano, eu tenho a minha história e a sua esfera. A saída é ali. Mano, a porta te espera. Só que sou pro nacional, tem que ir um pra representar. Porque esse é o sonho de vários menininho. Vários MC na sede vai ouvir tentar. Vários ganharam, vários ficaram no caminho. É por isso mesmo que eu fiz, é o meu sonho. Deus tá comigo e por isso que eu não tô sozinho. Você quer ganhar o nacional? Você foi com sede, é um pote. Só molhou o seu fucinho. Não, eu não tô com sede. Sabe que eu bato o pau. Tô tranquilo, tem oito horas para a parede. E eu tô na pura calma. Sabe muito bem que eu faço improvisado, você não atura. Esse ano eu vou pro nacional e não é jurado que segura. Ok, é jurado que segura. Olha meu parceiro nacional, sei que o cote tá com sede. Porque ele pensa que ela é rua. Sei que você tem, eu fico aparecendo a tua hora na parede. Mas você rimou com a parede e eu rimo na rua. Você tá de toca. Sabe por que eu não rimo para a parede? É porque a parede tem um vidro, meu cotovelo tem puta. Tudo bem? Sabe mano, então repara. Seu cotovelo tem boca, quero ver ele encostar na minha cara. Sabe muito bem meu marotinho, eu animo essa plateia. Seu cotovelo tem boca, mas meu coração transmitiria o que é. Ok? Meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo porque tá, tá, tá. Minha rima é pipoco. Eu não preciso te acertar com o meu cotovelo. Porque a minha palavra já vale o soco. É por isso que eu faço hip hop. É batalha de rima. Aqui eu tô avontes. Eu aprendi com a filosofia de rua. Que uma pancha encaixada vale mais que o soco do Bronx. No meu pé. Cala a boca, mano. Porque você só não fala. Só bala, trabalha o soco. Só que eu desvio e te dou um pedala. Sai meu marotinho, eu não paro. Com o resto bom, o resto raro. Claro que eu já tô um vedal. Pra que rimado, meu mano, é um jogador caro. Pode crer, só que eu vou virar rei. E eu vou na quebrada, porque eu já vim pra plebe. Você quer pedalar? Então pedala, Robinho. Depois da vitória, vai pro São Mateves. Por isso mesmo, que eu sigo aqui. Fazendo meu freestyle, pode falar essa parada. Só que é sobre comemoração. Involve o Neymar e o Thiago. Faça a pose de quebrada. Sabe muito bem que pra mim você é um mané. Então continua fazendo o seu ponto de quebrada. Já que quebrada você não é. Aí, já me vem. Você parou, cara, com essa área. Achando que você ia conseguir voar. Me lembra até os caixas da segunda guerra. Quando invadiram lá na praia de Omaha. Só que você tá cheio de barra, camarada. Você não entendeu que eu tô nessa batida. Se você bater um pião, você é kamikaze. Você tenta me matar pra acabar com a sua vida. Você tá ligado que eu já vou te bater um e eu tô trabalhando com realismo. Falei que era a festa aérea, pelo fato de eu tava voando e você confundiu com o militarismo. Eu vou te falar que eu tô seguindo o meu caminho. E tinha uma conta do favela e isso sozinho. Se eu quinto com que derrubar o avião, não emparecer é fácil. Entra na favela e mata o aviãozinho. Não mata o aviãozinho porque você é um erro na favela. Se eu entrar na favela não é batando, que eu não sou policial. Eu não faço parte dela. Tá entendendo, mano, não é justo bonito nem topador no pão. Mas se você falar de matar o aviãozinho é que você não tá achando isso normal. Fazer parte da favela, todo mundo que nasce nela faz classe, mas nem todo mundo é MC. Fazer parte da favela, todo mundo faz. Você tá pesando, eu não tô fazendo, eu não vou subir. Tchau, tá ligado. Eu tenho salve, como é que funciona. Só pra me entender. Você se emociona, você pisa nela, sona, ele fude o você. A favela não precisa do pódio. A favela precisa de olhar e respeito. A favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo preconceito. A favela não quer subir, não pode um par, fazer médio com o prefeito. Lá no carro pode um ataque embaixo, pode deixar um ataque em Groza e virar desse jeito. Demorou, demorou, demorou. Demorou. Esse é o típico do favelado que é acomodado e por isso você tá se enganando. Deixa aqui embaixo que eu me viro que esse jeito tá vivendo, nossa gente ainda tá se contentando. Demorou, 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 demorou. Tem uma parada pra poder vender, você tá me entendendo e não sei de ser droga. Você tá ligado, mas não precisa mais se esconder. Até porque eles não podiam ralar a boca de fuga, eu entendi nesse bonde, eu tô querendo ver. Palma, senhorita, palma. Palma. Time da sorte, bang da morte, nós da pronta é pra te matar. Falei no Vasco, cê vira churrasco, depois da batalha cê vai jogar lá. Porque o Vascão é tradicional, conhece o gigante da colina, o Big Mike também é. Só que ele é o gigante das rimas. Ele é o gigante, ele falou que é o gigante aqui na colina. Cê é o gigante, talento pequeno que acha que toma uma dama e colina você. Nunca, irmão, nada, você tá ligado, mano, que agora o apolo é interessante. Você falou até de Ituano, meu talento vem de lá, porque ele é gigante. Seu talento tá no deserto, sua procura paga de perto. Realmente eu tomei a pílula por c***o, meu mano. Onde que eu tô vendo? Coincidentemente que eu sou com desafio sobre isso quando você tá precisando. Mano, eu tô precisando, mas no momento eu nem preciso. Cê tá querendo se conhecer agora, meu mano. Cê sabe que agora eu só improviso. Você perdeu pro apolo. Vamos apostar, cê quer fazer o pique. Cê falou até de pílula. Cê esqueceu, porque cê tomou a da matriz. Vamos até apostar. Você perder pra mim na internet. Pelo visto, vou ganhar a batalha. E o saldo tá grande no Estrela Bet. Cê não entende, meu mano, que cê não tem pauta. Como você não é favorito, eu achei que só a DT tá alta. Então quem aponta, meu mano, vai ganhar alto. Porque o apolo tá em cima do foco pra matar. Agora mata esse MC. E estregar a sua cara no assalto. Cê falou até de Estrela Bet. Mano, eu nunca tô te entendendo. Na verdade eu tô te dando pancada. Então estrela é o que cê tá vendo. Então estrela que eu tô vendo. Realmente o céu estrelado. Veja as estrelas que estão no meu time. Mas o apolo não tá do meu lado. Cê tá vendo essa parada, meu mano. E agora eu tô mandando. As estrelas já estão no meu time. O apolo só tá orbitando. Oxe, as ideias dele. Você que é o som. Você que faz a rotação. É porque eu sou o Antares. Estrela sozinha que brilha na escuridão. Você tá ligado, meu mano, que agora é hipocrisia. Já o Big Mike sozinho tá valendo as três marias. Por fa... Ai, 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 ai